E aí gente, Slack do Jeff aqui, e eu que vem cá, quero falar com você. Eu vou começar uma nova saga aqui no canal chamada Qual é o Seu Setup, né cara? Independente se é setup de pobre, setup de rico, setup de meio de rico, qualquer setup, a gente vai fazer review aqui no canal, a gente vai fazer cada review, a gente vai botar 3 vídeos e fazer um reviewzinho aqui, a gente vai fazer reviewzinho, mais uma vez, um reviewzinho, eu já tô em loop hoje. E a gente vai postar aí no canal, né, pra conhecer mais a galera. Então, como que é o formato aí? Mostrando o setup que você tem e também a sua distribuição. Muita gente aqui no canal não usa Slack, porque eu tô ligado. Então, o requisito é isso, é você filmar aí o seu setup, explicando e mostrar qual é a sua distribuição, tá? Mostrar assim, com a câmera mesmo, né? É só enviar para o G Drive, né, o Google Drive de preferência, tá? E mandar o link por e-mail, né? Pode ser o root.slack.com.br, vai estar na descrição, fechou? Então, é nesse formato aqui, ó. Vamos mostrar como que vai ser o formato aí, né? É uma AMD FX6100 6-Core, né? Eu tô gravando com a webcam, né? Tem 8GB de RAM. Esse aqui é o meu monitor Samsung, né, cara? Samsung bem velho mesmo. Tubão. Tecladão, tecladão, qual é o teclado mesmo? É um Devastator CM Storm GXT-I5-2, eu acho que é esse teclado. É um teclado bom pra caralho, é um gamer, né? E tá o meu fone de ouvido, meu fone de ouvido fudido pra caralho. Tudo com fita aí, mas o pau pega. Essa porra aí de fone de ouvido é bom. Então é isso, esse é o meu setup. Eu só queria mostrar como que é pra ser o vídeo mais ou menos. E a minha distribuição é a Slackware 14.2 Stable, né? Eu sei que é, sempre vai ser, né? Manda o seu setup aí, como eu falei, pode ser de pobre, de rico, de mendigo, pode ser qualquer coisa. O que importa é você mandar a gente fazer um negócio bem legal. Abraço todo mundo e até depois. Fui. A saga começar só depende de você.